O que nos inspiravam, eles tinham muita personalidade, alma, identidade própria. Pelotas é uma cidade que tem um histórico cultural muito forte. Que é essa mistura desse histórico com essa inspiração vindo de fora, e trazendo novas visões. A cidade de Pelotas é uma cidade que junta gente de muitos lugares, de muitas partes. Graças aos paulistas, catarinenses, nordestinos, todo mundo, tipo de gente que vem hoje pra cá, quer dizer, isso já dá um outro caráter pra cidade. Um espaço público povoado pela comunidade local, ele atrai não só outras pessoas da comunidade, mas também quem chega de fora vê a cidade viva, vê a cidade com a sua própria cara, né? Mostrando o que é essa cidade, como convivem essas pessoas, como elas se colocam nos lugares e o que elas têm a oferecer. E a cidade também, o que a cidade tem a oferecer. E hoje a gente ainda mescla com o público universitário, que faz com que venha muita gente de fora, venha pra cá, passe uma temporada. E essa mistura desse histórico cultural, local, com essa inspiração vindo de fora, pra dar um caldo legal, assim. Um dos projetos que a gente criou pra isso, né? Gerar essa efervescência é chamado H-O-Mano, né? Ele é inspirado no conceito Drink and Draw, que é tu ir no bar, beber e desenhar. Depois a gente parou, pensou e montou a Maleta Viajante, que a ideia dela é congelar o momento da arte de pelotas, né? A gente tá olhando por isso, né? Inovação, criação, arte, como envolver as pessoas numa experiência que elas não percebiam, né? Ter esses espaços abertos e prontos pra receber tanta criatividade é uma coisa que vem se configurando como já parte da cidade de Pelotas, né? A gente vê muitos eventos de rua. Isso também é um resultado de anos de uma cultura que vem se desenvolvendo, né? E que vem realmente fazendo parte do dia a dia da cidade. Os eventos de rua, os eventos a céu aberto, as pessoas se encontrando e tendo a possibilidade de usufruir gratuitamente de determinados ambientes criativos e que fazem essa circulação das pessoas pela cidade, eu acho que isso enriquece o local, enriquece o ambiente como um todo, enriquece o público, enriquece artistas, enriquece a economia como um todo, assim. E aí Obrigado.